Na ESPM, foi apresentado um desfile sensorial e inclusivo chamado Senso Fashion Day. Veja agora as imagens. O projeto Senso busca incluir todas as pessoas e gêneros, trabalhando com o espectador através do tato, do olfato, da visão, do paladar e da audição. O desfile apresenta a última coleção de sapatos da Três Marias, a empresa madrinha da ação. Realizado inteiramente pelas alunas do terceiro semestre de moda, o trabalho teve inclusão social como foco, trazendo sensibilidade como essencial para a formação do senso crítico. Sensibilidade, sentido, sentimento, noção, razão, direção. As alunas do curso de Design de Moda da ESPM produziram um desfile para estimular todos os sentidos humanos. O objetivo do grupo era desconstruir paradigmas e sair do senso comum, trazendo uma proposta de inclusão na moda. A produção do evento iniciou na cadeira de produção de moda, que propõe um desfile semestral. E esse ano foi o nosso, que a gente desenvolveu o senso. Basicamente, o que a gente teve que fazer foi tudo. Então, assim, a gente pensou em todo o conceito do desfile, desde o nome, do motivo do nome, o que a gente queria com isso. Tanto que a gente trouxe uma libertação muito grande em todos os sentidos. Então, por isso também um pouco o nome, senso. E qual foi a inspiração de vocês para o conceito? Assim, o conceito foi baseado em Yves Saint Laurent, uma coisa um pouco mais minimalista, mais preto e branco, cinza, variações. Importante para dar destaque para a empresa madrinha, que é de calçados e acessórios. Assim, a gente trazendo com que os looks remetessem aos sapatos e não tirassem a atenção deles também. O processo foi muito interessante, porque ele começou de um nada. Esse desfile começou do zero absoluto. E a turma inteira foi trabalhando junto para ter várias ideias. E além das ideias, botar isso em prática. Todo desfile foi organizado inteiramente pela turma inteira. E foi do zero. A gente não tinha absolutamente nada. A gente teve que ir atrás de todas as pessoas que colaboraram, todo mundo que botou o cenário, os modelos. E foi bem desgastante, mas foi, assim, acho que por enquanto uma das melhores experiências que eu tive até agora foi essa. Uma das maiores dificuldades foi organizar com a empresa madrinha. Algumas desistiram, algumas não quiseram. Então isso foi um pouco de dificuldade. Mas aí chegou as Três Marias, que foram muito importantes e muito colaborativas. E outra coisa que foi bastante complicado foi a gente quebrar um pouco dos paradigmas dentro da moda, né? Fugir do senso comum e trazer o senso crítico dessa parte de libertação e inclusão que a gente quis trazer para dentro do desfile. Obrigado. Obrigado.